O impresso, para quem tem esse hábito, também conferir as notícias ao vivo aqui no Bom Dia Rio Grande. E eu lembro que você pode também conferir as notícias de zero hora no aplicativo do Jornal Digital ZH, aí no seu telefone celular. É bem fácil, já tem muita gente acostumada com isso, viu? Vamos dar uma olhadinha também na internet, acessando o g1.com.br barra rs. Vamos ver os destaques que estão na capa do G1. Uma menina de 12 anos morre em acidente na serra, uma notícia triste aí que vem do trânsito. Esse acidente aconteceu ontem à tarde na BR-285 em Vacaria. O motorista de uma caminhonete invadiu a pista contrária, acabou batendo no veículo onde estava a menina, que se chamava Maria Eduarda Souza do Rosário. Quatro pessoas ficaram feridas também, elas estavam dentro do carro junto com a menina. Uma delas é o avô da menina que está em estado grave, passou por uma cirurgia, tem 71 anos. E ainda em gramado, onças e pumas passam por exames de rotina no zoológico da cidade. Eu quero mostrar para vocês, esses exames são feitos uma vez por ano. E todas as imagens dos exames, elas são transmitidas ao vivo em televisores que são espalhados pelo parque. Eu vou reproduzir para vocês o vídeo que está lá no G1 RS, para vocês olharem mais de pertinho, olha só. Vamos ver? O check-up foi feito nesse fim de semana nas onças pintadas, pumas e na onça preta que vivem no zoológico de gramado. Segundo o veterinário responsável, é uma forma de prevenção e também de garantir o bem-estar desses animais. Há 10 anos, o zoológico de gramado abriga espécies em extinção e ameaçadas. Agora é hora do nosso intervalo e em seguida estamos de volta com notícias da colheita do trigo que praticamente terminou aqui no estado. E os resultados não foram muito bons para os agricultores. Vamos conferir imagens do trânsito, vendo ao vivo como está o movimento em alguns pontos. Mostramos para você BR-116, um trecho de Canoas na região metropolitana. Agora vamos ver como está a zona sul da capital, Avenida Padre Cacique, pertinho do estádio Beira Rio, trânsito tranquilo. Seis horas e quinze minutos, você vê a imagem ao vivo de Porto Alegre nesse início de manhã de segunda-feira, 26 de novembro. Uma segunda-feira começando com 14 graus, pode chegar aos 25 hoje à tarde. Já já a gente traz mais informações do tempo para você e outras notícias aqui no Bom Dia. Agora às seis e dezesseis, a gente volta já já. Olha, nessa segunda-feira começa...